Olá, minha gente! É, gente, sim, sim, a igreja novamente tocou na nossa porta, né? Querendo que a minha mãe pagasse o seu imposto da igreja. Eu já fiz um vídeo a respeito há umas semanas atrás e muitos de vocês disseram, ah, isso é mentira, a igreja não cobra imposto. Pois é, talvez no seu país, gente. Mas aqui na Alemanha as coisas estão diferentes. Aqui, sim, você paga, se você é batizado na igreja evangélica luterana ou católica, você paga o imposto para a igreja, gente. E não me veem que isso aqui na Alemanha não é assim, que isso não existe no mundo. Sim, gente, existe, existe. E isso tudo depende sempre do seu ganho, gente. Antes de você receber o seu dinheiro, na folha de pagamento, eles já descontam o imposto para a igreja. E o imposto vai junto com o seu salário. Quer dizer, se você recebe ou luta por um aumento, seja, sei lá, vamos dizer, 50 marcos, parte disso vai para a igreja, sem fazer nada, né? E assim vai. E pode ter certeza, é assim. E agora, então, já falei em outro vídeo para vocês que a minha mãe foi chamada para pagar o seu imposto da igreja. Então, aqui nós temos, ó, para aqueles que não acreditam, da Bavária, etc., tá? Aqui embaixo tem o nome da minha mãe, tem o número do imposto dela. Então, aqui eles escrevem um monte de coisa, tá, gente? Um monte de coisa. Lembrando que é para pagar o imposto, né? E aqui, então, eu vou mostrar para vocês, para não mostrar o nome dela, para não mostrar os dados dela, tá? Então, é aqui, é aqui, eu vou mostrar para vocês, para o ano de 2022, tá? Aqui, ó, talvez vocês possam ler, ano de 2022, um valor de 57 euros, vírgula, deixa eu ver, vírgula 60 centavos, tá? Tá? Disso, ela já pagou alguma coisa através, que foi descontado da sua aposentadoria. Lembrando que a minha mãe tem 87 anos, gente, tá? 87 anos, tá? Então, para 2022, ela teve que pagar 57,60 euros de imposto para a igreja. Disso, foi já descontado da sua aposentadoria, 23 euros e 25 centavos, e o restante, que é de 34,35 centavos, ela vai ter que pagar agora. Agora, a igreja mandou um papel, já existiu, né? Mas, a gente não pagou, mandou para lembrar, gente, tá? E deu um prazo, nos próximos 14 dias, é para pagar essa dívida, tá, gente? 34,35 centavos. E, uma coisa eu vou dizer para vocês, no outro vídeo eu falei para vocês, que ela saiu da igreja, porque ela não consegue mais ver tudo aquilo que vem acontecendo ao redor do mundo. E a igreja fica assim, caladinha, né? E ela diz, Caio, para mim, chega, eu quero sair da igreja, tá? Então, ela saiu agora, acho que foi em maio desse ano, se não me engano, né? Nós tivemos que ir na prefeitura, lá, num certo local, pedindo, avisando que ela quer sair, marcar uma consulta, fomos lá, pagamos, nem me lembro mais quanto foi, 30 ou 35 euros para ela poder sair da igreja, tá, gente? E, ela achava assim, ah, então, agora não preciso mais pagar. Não, gente, precisa sim. Para o ano de 2022, o ano inteiro, para o ano de 2023, para o ano inteiro, e para o ano de 2024, no qual a gente se encontra agora, até no final do mês, onde ela saiu. Quer dizer, ela saiu em maio, vamos dizer, 15 de maio, mas por mês de maio todo, ela vai ter que pagar imposto para a igreja, tá, gente? Então, é assim, gente, pessoas aqui na Alemanha que fazem parte da igreja católica e evangélica luterana, precisam, sim, pagar. Para não pagar imposto da igreja, você tem que sair da igreja ou você é uma pessoa que tem um ganho tão pouco que aí a igreja não pode cobrar, tá? Mas, esse ganho realmente é baixíssimo. Passando disso, a igreja, opa, ó, vem aqui, paga o seu imposto anual, gente. É, não, mas aqui é assim. E, mais uma vez, eu digo para vocês, porque vai ter aquele que diz, isso tudo é mentira, porque acha que sabe como são as coisas aqui na Alemanha, mesmo tendo o Caio aqui explicando sempre de novo, mas vai ter aquele que... Ah, né? Mas, gente, me desculpe, mas aqui funciona assim. Pode até ser que no seu país a igreja não cobra o décimo, né? Vocês dizem, né? O dízimo ou qualquer coisa assim. Aqui, sim, gente. Lá, talvez, no seu país, lá, é pela vontade sua. Aqui não, gente. Aqui você tem uma... E, além disso, uma vez por ano, cada membro da igreja recebe um pequeno aviso da igreja, né? Pedindo para ela pagar-se, além desse imposto, mais um extra. Todo ano, tá? Então, a igreja manda ali, isso se chama Kirchengeld. Dinheiro para a igreja. Então, eles mandam um Kirchengeld, um beijado, um aviso, né? E lá eles pedem para você pagar um dinheiro, né? E, no meio disso, já diz, se você ganhar tantos mil euros, você deveria pagar tanto para a igreja. Separadamente, fora do imposto, tá? Se você passa disso, vamos dizer assim, se você ganhar cinco mil por ano, você deveria pagar tanto. Se você pagar dez mil por ano, você deveria pagar tanto para a igreja. Se você ganha quinze ou vinte mil, você deveria pagar tanto, né? Então, eles fazem uma pequena... um pedido, né? Pedido para você pagar, né? E, já embaixo, já dizem que você, na verdade, é obrigatório. Obrigado a pagar. Pois é. Porque, senão, a igreja pode exigir de você. Eu nunca ouvi nenhum caso onde a igreja exigiu esse Kirchengeld. Mas, o imposto é garantido, gente. A partir daquele dado, daquele data que você começa a trabalhar e passa de um certo limite, e você é membro da igreja católica ou evangélica luterana, você vai receber um desconto. Ele vai acabar no mês quando você sai da igreja. Até lá, você paga. E vocês podem ver, a minha mãe é testemunha. Oitenta e sete anos, gente. Ela fez oitenta e sete... Agora, no domingo, né? Fizemos a festinha, mostrei para você o vídeo e tal. Oitenta e sete anos. E ela precisa pagar imposto. Gente, forte abraço. Até no próximo. Valeu. Tchau.